Bom, vamos lá então para mais uma sequência de vídeos falando sobre YouTube. Como você consegue alcançar 4 mil horas trabalhando pela internet? Um dos grandes desafios para quem quer começar a trabalhar com YouTube seria alcançar as 4 mil horas tão sonhadas aí para que você consiga cumprir um dos requisitos para ser monetizado no seu canal no YouTube. Então nesse vídeo eu vou ensinar como você pode conseguir essas 4 mil horas de forma rápida e simples. Nesse vídeo estarei falando sobre 7 coisas que irá te ajudar a conquistar as suas 4 mil horas. Mas é o seguinte, é extremamente importante você seguir os passos que irei falar nesse vídeo porque se você pular alguma das etapas que irei falar nesse vídeo você não vai conseguir conquistar tão rápido assim a tão sonhada 4 mil horas de visualizações. Se você gosta de assuntos referentes a YouTube, como você monetizar o seu canal e trabalhar pela internet, você está no lugar certo. Então eu te convido a se inscrever no canal e também se esse assunto é relevante para você, deixe seu like porque isso fortalece muito a nossa comunidade. Então sem enrolação, vamos lá para o primeiro passo. Uma das primeiras coisas é que você tente subir o seu vídeo pelo menos acima de 10 minutos. Eu sei que é muito difícil você fazer um vídeo muito longo e que tenha bastante conteúdo de qualidade. O algoritmo do YouTube vai entender que você faz conteúdo de qualidade e que as pessoas assistem do início até o fim nesses 10 minutos. Vamos analisar sobre as métricas do YouTube. Se a sua taxa de tempo de visualização é de 5 minutos você pode entender que a pessoa vai ficar 5 minutos pelo menos se você fizer um vídeo de 10 minutos. Então quanto maior esse vídeo, mais tempo de visualização você pode ganhar. Mas é o seguinte, não vai fazer um vídeo aí de qualquer jeito ou enchendo a linguiça que isso não vai funcionar muito. Pelo contrário, vai prejudicar as métricas do seu canal no YouTube e que as pessoas também vão entender que o seu vídeo é apenas encheção de linguiça e não vai mais voltar a assistir os seus vídeos. E não é isso que você quer. O segundo passo é você construir um vídeo que se relacione uns com os outros. Vou deixar aqui um exemplo. Estou fazendo aqui um vídeo agora sobre YouTube e nesse momento eu posso indicar se você queira aprender SEO para YouTube eu vou deixar aqui um link aqui na descrição passo a passo para você aprender como você faz e sobe vídeos no seu canal de forma correta. É dessa forma que você consegue fazer com que a pessoa assista vídeos relacionados uns com os outros. Ou até mesmo se você quiser separar alguns vídeos que falem sobre YouTube faça uma playlist e indique as pessoas para que possam assistir para entender mais sobre como monetizar, sobre como aumentar as visualizações e até os likes e inscritos no seu canal. Quando eu comecei a entender isso eu aumentei muito as visualizações e consequentemente os ganhos de monetização. O terceiro passo que vai te ajudar a aumentar suas horas de visualizações seria você citar o outro vídeo que esteja relacionado ao que essa pessoa está assistindo. Faça uma chamada de ação no qual a pessoa clica na descrição ou nos cards que aparecem aqui para que você consiga fazer com que ela entre em outro vídeo e assim consiga entrar em um loop infinito. Esse engajamento que você cria ajuda muito o algoritmo do YouTube entender que os seus vídeos são tão bons que a pessoa continua assistindo outros vídeos seus. Então a dica é, faça o possível com que as pessoas continuem assistindo os seus vídeos. O quarto passo é um passo muito importante para você dar um up nas suas visualizações. você tem que entender sobre palavras-chave, ou seja, o SEO. Essa técnica é muito utilizada para quem trabalha pela internet e é extremamente importante você saber dominar essa técnica. Todos os dias as pessoas entram no YouTube ou no Google procurando algumas palavras-chave e se você dominar essa técnica você vai exatamente saber o que essa pessoa procura. Você pode utilizar algumas ferramentas como o Obersuggest ou até mesmo a palavra-chave do próprio Google. Eu vou deixar aqui os dois links na descrição. O quinto passo muito importante também que você tem que saber fazer seria as thumbnails ou as miniaturas. É extremamente importante você editar e saber fazer uma miniatura que chame muita atenção do seu público. Porque é ele que vai fazer com que a pessoa clique no seu vídeo. Por exemplo, você pode utilizar flechas ou ícones e principalmente palavras que chamem muita atenção e com que faça influenciar a pessoa a clicar no seu vídeo para assistir. Teve um tempo que eu comecei a fazer miniaturas, thumbnails bem simples e eu comecei a perder um pouco as visualizações. E a partir do momento que eu comecei a mexer mais, colocar setas, ícones e palavras que chamem muita atenção as visualizações aumentaram muito em meus vídeos. Então invista um pouco mais de tempo aí em suas miniaturas. E a sexta dica, o sexto passo aí seria você ter consistência. Tem aquele famoso ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então se você deseja ter visualizações em seu canal no YouTube e você consiga bater suas metas você precisa fazer vídeos no seu canal no YouTube. Você precisa ter consistência. Eu não estou falando aqui para você fazer vídeos todos os dias mas se você está começando hoje a fazer o seu canal no YouTube pelo menos você tem que fazer três vídeos por semana porque é dessa forma que o algoritmo do YouTube vai entender que você é uma pessoa que constantemente está postando vídeos no seu canal. E o sétimo passo está interligado com esse sexto passo que seria você fazer conteúdos de qualidade. Não adianta você fazer vários vídeos só que esses vários vídeos não são vídeos de qualidade. Não estou apenas falando sobre a qualidade do áudio ou a qualidade do vídeo mas sim do próprio conteúdo em si. O vídeo pode até ter uma boa qualidade de imagem e áudio só que se o conteúdo não prender a pessoa até o final do vídeo o algoritmo do YouTube vai entender que o seu conteúdo é muito fraco e não interessa muitas pessoas. Não fique falando de assuntos que não interessam a pessoa que acabou clicando no seu vídeo. Se o seu vídeo falar sobre como aumentar visualizações no seu canal no YouTube nos seus vídeos do YouTube você não vai falar aqui sobre animais ou sobre alguma coisa que não está relacionada a aumentar as visualizações no seu canal. Então invista um pouco mais de tempo quando você for criar o conteúdo do seu vídeo. Porque mais que importante do que imagem e áudio seria o conteúdo do seu vídeo que vai prender a pessoa até o final. Eu já vi vários vídeos aí com uma qualidade baixa só que ele prende de uma certa forma a pessoa até o final do vídeo. O grande exemplo aí que está bombando na internet seria o Whindersson Nunes. Ele acabou gravando seus vídeos em uma action cam aquelas câmeras de ação bem pequenininha e que não era aquela qualidade extrema mas ele acabou prendendo as pessoas com o seu conteúdo. Não que a qualidade de imagem e áudio não importe mas o que vai dar relevância ao seu vídeo seria o seu conteúdo. Espero que você consiga bater a sua meta de 4 mil horas de tempo de visualizações e eu tenho certeza se você seguir esses 7 passos você vai conseguir bater a sua meta. É isso aí pessoal espero que eu tenha te ajudado e se você quer dar um passo além também eu vou deixar o link aqui na descrição que eu irei te ensinar como você consegue aumentar o seu canal no YouTube e ganhar com monetização também. Alguns vídeos aí atrás eu ensinei bastante coisa sobre monetização como ganhar uma renda de forma passiva é só você assistir alguns vídeos aí atrás para você entender um pouco mais como se ganha dinheiro com o canal no YouTube de forma passiva. Então fico por aqui um forte abraço e fui!